Como vencer Shadol? No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas táticas, algumas cartas que podem te ajudar a vencer o deck. As cartas são cartas genéricas que normalmente vão aparecer em quase todos os vídeos, ou na grande maioria dos vídeos aqui com esse tema. Mas você tem que saber também a hora certa de utilizar as cartas. Não adianta só colocar as cartas genéricas no deck e que elas não vão fazer o trabalho sozinhas. Você tem que saber a hora certa de travar o combo do oponente e eu estou aqui para te ajudar nessa questão. Gostou do tema do vídeo? Deixa o like e compartilha com os amigos se puder. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder mais conteúdos que a gente postar como esse aqui. Bora para o vídeo, vou dar só um cortezinho seco. Corte seco dado aqui, agora é só falar sobre o deck. O deck de Shadol a gente precisa entender primeiramente, antes de tentar alterar um deck, antes de tentar fazer algo contra algum deck. A gente precisa primeiro perceber como ele funciona. O Shadol é um deck que mexe muito com o cemitério por causa dessa trap aqui e dos próprios bichos. que dão um efeito quando são enviados para lá. Na verdade eles dão um efeito de flip no campo, quando eles são virados de face para cima. Quando eles estão setados e são virados de face para cima, são flipados. Ou eles dão um efeito também no cemitério quando eles são enviados para lá, seja do deck, da mão ou do campo, por um efeito de carta. Então a gente entendendo a mecânica do deck, vamos lá para a explicação da skill. A skill basicamente vai jogar essa carta para o cemitério, duas cópias dela lá no cemitério. E essa carta tem o efeito de se banir com a outra carta Shadol, na verdade com a outra carta do seu cemitério. Para poder flipar um monstro virado para baixo. Então isso acelera os efeitos. Antes você tinha que setar um bicho e esperar o oponente atacar para ele dar efeito. Não, agora você pode acelerar os efeitos com essa carta aqui, banindo ela e mais uma carta do cemitério. E eles tem efeitos bem chatos aqui. Vamos supor, o dragão sombraneco aqui tem o efeito quando ele é flipado, virado de face para cima. Ele dá o efeito de devolver uma carta do campo para a mão, do campo do oponente. E quando ele é jogado para o cemitério ele tem o efeito de estourar uma magia e armadilha do oponente. Esse cara quando ele é flipado ele estoura um monstro. Quando ele é enviado para o cemitério ele envia outro bicho para o cemitério, Shadol do seu deck. A Wendy ressombraneco, quando ela é flipada ela invoca um bicho por invocação especial do seu deck. Ou de face para baixo ou de face para cima você escolhe. E quando ela é enviada para o cemitério ela joga outro monstro no campo para você. De cabeça para baixo, virado para baixo. O besta sombraneco, quando ele é enviado para o cemitério ele te dá uma carta. E quando ele é flipado ele te dá duas cartas e você descarta uma. E isso é considerado também como um descarte de efeito. Digamos assim. O ouriço sombraneco aqui. Quando ele é flipado ele adiciona uma magia e armadilha sombraneco ou armadilha. Magia ou armadilha sombraneco do seu deck para a sua mão. E quando ele é enviado para o cemitério ele adiciona um monstro sombraneco para o seu deck. A sua mão. Esse cara aqui ele escolhe um bicho no campo. Nenhum do ouriço pode ativar efeitos desse bicho selecionado. Ou de algum outro bicho com o mesmo nome. Exatamente o mesmo nome dele. Então é interessante. Tem tipo um negatezinho. Mas ele está aqui mesmo para fazer a... Chequenaga aqui sombraneco. Beleza. Esse cara aqui quando ele é flipado. Ele basicamente escolhe um monstro no seu cemitério. Exceto o foco sombraneco que invoca uma invocação especial. E quando ele é enviado para o cemitério por efeito de card. Ele pode se invocar de volta com uma invocação especial. Saburge quando ele é enviado para o cemitério. Ele flipa... Ele muda a posição de batalha de um monstro no campo. E quando ele é virado. Você pode escolher um card sombraneco no seu cemitério. E adiciona a sua mão. Beleza. Então é basicamente isso aqui. Os sombranecos, né? Ou xadol. E aqui ainda tem para completar a Hyliona. A Magistros de Vé. Ela se invoca e ela busca aqui a fusão. E com ela você pode fazer... Aqui de repente... A Chequenaga. Você pode fazer... A Constructor. Você pode fazer... Na verdade a Chequenaga não. Você pode fazer a Constructor. E o bicho aqui dos próprios Magistros. Ou IOS, né? Beleza. O deck se completa com outras coisas aqui. Tendo em vista... A gente já entendeu agora como o deck funciona. Tendo em vista isso, rapaziada. Onde travar esse deck, né? No caso é interessante aqui. Eu vou explicar o main deck. Algumas fases interessantes para você parar. Eu vou explicar no geral, né? Que fica melhor para poder entender. Beleza. Vamos imaginar que o cara está ali... No turno 1. Você tem um Effect Veiler na mão. Ele invoca a Reliona para poder buscar a fusão. Já é um momento interessante de você negar. Nega a Reliona. Ele não vai buscar a fusão. E se ele não tiver... Ou a fusão do El Sombra Neve. Ou aqui... De repente... A... Acho que a Super Poli nem vai funcionar, né? Se ele não tiver a fusão do El Sombra Neve aqui. Ou a outra fusão que a Skill dá. Que é essa fusão aqui, ó. Cadê a Skill? Cadê a Skill? Essa fusão aqui, ó. Essa. Se ele não tiver nenhuma das duas fusões, você... É... Praticamente travou ele ali, né? Ele não joga mais. Então, pode acertar alguma coisa e tal. Mas ele não vai fazer... Não vai acessar a principal fusão aqui, que é a Constructor, né? O que a Constructor faz? Ela entra no campo e joga uma carta para o cemitério. Normalmente, o oponente vai jogar a Trap que é dada pela Skill, né? No caso, essa Trapzinha que faz fusão, banindo monstros Sombra Neve. Essa aqui. A Dissidência Sombra Neve. Ela banne monstros Sombra Neve do campo ou do cemitério e invoca um monstro de fusão Sombra Neve por invocação especial do deck adicional. E, se o oponente tiver um monstro com o mesmo atributo no campo, você pode enviar ele para o cemitério. No caso, então, ele pode invocar aqui a Winda, que ela trava seu campo. Você pode fazer só uma invocação especial por turno. Na verdade, todo duelista, né? Os dois duelistas só podem fazer uma invocação especial por turno. E ela é Trevas. Se você tiver um bicho de Trevas, ele ainda pode enviar sem dar alvo para o cemitério. E aqui, de Luz, a Constructor. Então, pode enviar um monstro de Luz, um monstro de Trevas. De repente, até um de Terra, se ele conseguir fazer aqui a Shekinaga, né? E é basicamente isso. Normalmente, ele vai fazer a Constructor e jogar essa Trepa para o cemitério para poder ter interação no seu turno. Por quê? Ele pode desmontar a Constructor aqui com o Controlador da Gravidade. E quando ela é enviada para o cemitério, ela adiciona uma magia, uma armadilha, Sombra Neto do seu cemitério para a sua mão. Então, ele vai basicamente buscar a Trepa. Ele vai jogar a Trepa para o cemitério com o efeito dela. Vai fazer link com ela e com o efeito dela no cemitério vai reciclar a Trepa e vai ter a Trepa para poder jogar no seu turno, né? Então, é interessante travar esse combo. Depois que você negou aqui a Reliona, é interessante. Vamos supor que ele não veio com a Reliona e já fez a fusão direta. É interessante você, o segundo ponto para você travar esse deck, é você negar esse efeito da Constructor. Porque aí ele não vai jogar a Trepa para o cemitério e não vai conseguir ter uma interação a mais aí no seu turno, né? Então, é interessantíssimo negar aqui a Constructor, beleza? Tendo em vista de que você já sabe que é interessante negar a VR aqui e é interessante também negar a Constructor, né? Tem outro ponto aqui que pode ser interessante para você travar o oponente. E aí já vem com as cartas genéricas que eu vou mostrar para vocês. Já que mexe muito com o cemitério, o deck de Shadow, né? Ele ativa muito efeito do cemitério. É interessante e sempre é você utilizar aqui o Dweller, o Habitante do Abismo. Então, percebeu que é Shadow que você está jogando contra? O cara ativou ali a skill? Você faz ali o Habitante do Abismo no primeiro turno e você consegue negar, travar o cemitério dele. E ele não vai conseguir ativar efeitos dos monstros por lá, beleza? E nem dá trap de se banir para poder flipar um monstro no club. Então, você trava completamente o deck de Shadow. Ele ainda consegue, de repente, fazer fusão também, tá? Ele consegue fazer fusão, mas não consegue ativar efeito do cemitério. Ele pode conseguir até bater no seu Habitante do Abismo ali e tirar ele do campo. Mas aí você ganha mais um turno depois, beleza? E aqui temos algumas opções de negates, né? Que é os mais genéricos que tem aí no jogo atualmente. E também, interessante aqui, o DD Corvo. Ele não é o mais interessante, mas ele pode te ajudar. Caso você não tenha outra hand trap interessante para poder colocar, e é melhor do que o DD Corvo, é o Amo Caveira, tá? Porque ele nega efeito. Quando o cara ativar a trap ou algum efeito do cemitério que você pode, você pensa que pode ser prejudicial para você, você nega descartando aqui o Amo Caveira, né? Ele é melhor que o DD Corvo. Mas o DD Corvo também tem o seu valor aqui. Ele consegue banir uma carta do cemitério. Então, o oponente ativou ali a trap do cemitério para banir. Ela e uma outra carta, você pane antes do efeito resolver a trap. E aí ele não vai conseguir banir, não vai conseguir fazer a jogada que ele estava planejando, beleza? Outra opção boa é quando ele der a armadilha, né? A trap para poder fazer a fusão. Então, se você perceber que, vamos supor que você tem um monstro de luz, por exemplo, no campo, você não quer deixar ele fazer a constructor. Você banha o monstro de luz do cemitério, né? Se você perceber que ele só tem esse monstro de luz do cemitério para poder fazer, porque a constructor exige um monstro de luz, né? Você banha, aí ele não vai conseguir fazer a constructor. Ele vai fazer somente a winda. Ela vai travar o seu campo, o campo do oponente. Mas, às vezes, você está já com bastante monstro no campo. Às vezes, isso não vai ser um problema para você, né? Isso aí vai depender das circunstâncias do duelo, beleza? Temos aqui o Kaiju. Por que o Kaiju está aqui? Porque a winda, ela não é destruída por efeito de carta, né? Então, muitas vezes, você não vai ter como tirar a winda do campo. Às vezes, você não vai ter como tirar a winda do campo. Você dá um Kaiju nela e consegue jogar tranquilo, né? Então, é bem interessante aqui o Kaiju para você se livrar da winda e conseguir jogar tranquilamente, já que ela trava suas invocações especiais, beleza? Temos aqui também o Necro Valley, que todo o efeito que moveria o monstro de um cemitério, né? Cartas, na verdade, do cemitério para algum lugar diferente é negado. Então, se ele ativar a trap, o Necro Valley já vai negar, né? Mas nem todo mundo tem Necro Valley na conta, então é mais interessante aqui o Amu Caveira mesmo, beleza? A gente já viu aqui as cartas genéricas, a gente já viu os pontos fracos ali para você poder parar o deck. Mas vamos imaginar que o cara conseguiu fazer um turno 1 bem consistente aqui, né? Fez aqui o bichinho da gravidade e tal, setou a carta, setou a trap, né? E tudo mais para fazer a fusão no seu turno. Cara, então é interessante, você vai ter que tirar essa trap. Você vai ter que tirar essa trap do campo. Vamos supor que ele montou o campo dele certinho ali, né? E baixou a trap ali, essa trap, né? E tudo mais. E você sabe que ele vai fazer alguma fusão no seu turno para poder te travar e tudo mais. Não adianta, depois que ele ativar a trap, você dá um ciclone cósmico ou um MST, porque o efeito vai se resolver do mesmo jeito. Porque está aqui no texto da carta, não sei se vocês já repararam. Está aqui no texto da carta. Invoca por invocação, fusão, banir as matérias de fusão mencionadas nele, seu campo ou cemitério. Mas ele não pode atacar diretamente. Depois, você pode enviar para o cemitério um monstro, seu oponente de controle, com o mesmo atributo que o desse monstro, invocado por invocação, fusão. Só pode usar... Tá, uma vez por todas. Durante a fase principal, você pode invocar a provocação. Um monstro, você não vai selecionar o banir, vai perder. Mas ele não pode atacar e tal, tal. Tá. Eu fui pego aqui no bait. Realmente, ela não lista aqui, né? Eu jurei, jurava que ela listava aqui, né? Mas mesmo que você bana essa carta, depois que ele já ativou o efeito, tipo assim, o cara ativou o efeito e fez a fusão, mesmo se você banir essa carta, ele consegue tirar o monstro seu do campo, tá? Então, é interessante você banir antes dele fazer a fusão, tá bom? Então, você viu que ele ativou ali... Tipo assim, antes de você começar, na verdade, a fazer o seu combo, você dá ali o ciclone cósmico já, que ele vai ser forçado a usar a fusão, beleza? Ficou meio confuso essa parte, mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Desculpa aí pela confusão. É que eu jurava que ele estava na carta aqui, mesmo se esse... Aquela velha frase, mesmo se esse cara deixar o campo. Mas é assim que acontece, tá bom? Mesmo assim, ele vai conseguir tirar seu monstro do campo. Então, é interessante você dar um ciclone cósmico com o MST antes do efeito dela ali ser ativado, beleza? Então, basicamente isso. O deck de Shadow, ele é bem simples de você travar quando você tem ali ideia do que você está fazendo. Ele é chato numa questão. Ele tem ali os efeitos de virar dos bichos, né? Então, às vezes, você não tem como remover o bicho ainda quando ele está acertado. E quando ele flipa, ele dá um efeito chato, igual o dragão, que é o mais chatinho, na minha opinião. Ele volta o bicho pra mão. Então, mesmo você tendo um jinguirso no campo, às vezes, você... O jinguirso protege de destruição, mas ele consegue voltar o jinguirso pra mão, né? Então, é bem interessante o efeito dele. Esse cara estoura um bicho, enfim. É bem interessante o deck. Eu gosto muito do deck de Shadow. Ele ainda pode ser considerado um deck competitivo, mas perdeu força, né? Perdeu bastante força. Mas não está no tier, mas não está ali. Sempre beirando entrar no tier, né? Porque é um deck bem consistente. Raramente ele brinca, tá? E é um deck bem interessante pra você jogar. Mas, enfim. Eu demorei muito a aprender a jogar com esse deck, né? Mas é um deck que, com toda certeza, ele é bem forte. Mas o jogador precisa realmente ser um bom jogador, pelo menos, no mínimo, pra poder tirar um bom proveito desse deck. Porque é um deck... Se trata de um deck de controle, né? Então, você vai controlando ali o campo do oponente, vai impedindo ele de fazer algumas jogadas, e acaba que você vence o duelo. Se você controlar o campo do oponente bem. Então, você não tem que só conhecer como funciona o deck de Shadow. Você tem que conhecer também como funciona o deck do oponente, pra você poder gravar na hora certa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O pedido aqui, eu não lembro se eu falei, mas foi do nosso inscrito, o William, né? Ele deixou um comentário lá no vídeo das cadeiras que a gente fez, como vencer as cadeiras, né? E ele deixou lá o comentário. É bem interessante o vídeo, né? Vai lá, se você ainda não viu, né? Como vencer o deck de Seraphim Estelar, tem aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo, vale a pena, beleza? E o mano William, William, tá feito o seu vídeo, tá? Muito obrigado por ter comentado. E se você tem dificuldade de jogar contra algum deck, deixa aí nos comentários também desse vídeo, que eu leio todos os comentários, tá? E eu respondo todos também, na medida do possível. E faço os vídeos que me pedem, beleza? Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço pra todos vocês. Cuidem-se, hein? Cuidem-se. Pedir desculpas aí, novamente, pela leve confusão que eu fiz ali com a TREP. Mas acontece, né, gente? Tô acordando agora. Mas é isso. Um abraço. Fui. Tchau.